O Maradona é um, sem dúvida nenhuma, é um ponto especial nessa festa, né? Ele, por tudo que ele já fez pelo futebol, é um prazer compartilhar essa festa com ele. Nem a genialidade de Maradona, identificada em alguns lances, como esta bola na trave, estragou a festa do São Paulo. Ainda no primeiro tempo, o lançamento de Palinha encontrou Raí na área do Sevilha, 1 a 0 São Paulo. O pênalti sofrido por Cafu no final da partida coroou a festa tricolor. Com categoria e precisão, Raí acertou o canto do goleiro Uzuê. São Paulo 2, Sevilha 0. O Tere Santana, muito a felicidade, muito a graça.